Música Bem vindos ao canal Guma Noob, aqui quem fala é o Guma Hoje vamos continuar mais uma partida da nossa liga Pauper Com o nosso Monoblue Delver, segunda partidinha aqui, a gente já está 1-0 Nossa mão está bem lenta, apesar de não ser ruim a nossa mão né Mas talvez a gente precise de duas ilhas seguidas, vai ser bem legal né Não é tão legal pedir duas lentes seguidas num deck que deveria ser agressivo como o nosso Mas com dois Spire Golem, se a gente comprar duas ilhas, a gente consegue ficar controlando Pois a gente tem dois Counter Spells na nossa mão Deprive a gente tem que ficar voltando o land, a gente tem até um Snap Back caso o deck do oponente seja bem agro Mas com mais duas ilhas a gente consegue fazer Spire Golem e ter mana aberta para Counter Spell Um, além de vermelha e azul de Kans Opa, uma Fadinha, Fadinha é bom Dá para a gente fazer um Counter de uma mana Se ele fizer um Preordem, um Ponder, geralmente azul e vermelho pode ser o R Delver ou o R Control Ou o Set Blitz, o Set Blitz seria bem ruim para a gente Tá, ele fez uma Guild Gate, então deve ser um Control Opa, Preordem, olha só Spire Stutter vai comer esse Preordem Opa, mais uma land A gente consegue fazer Spire Golem, mas a gente vai ficar todo tapado, então eu prefiro Agrar com um de dano Comprar um nicho seria bem legal também Mas a gente também precisaria de dar land Para ficar com mana up para Counter Spell A famosa deixar duas ilhas em pé Certo, ele está... Só não faz Seagate Não sei se eu anuncio Seagate agora Não vale a pena anular também Ele deixou tudo aberto Ponder, ah, dá para fazer Ponder e ainda tem duas manos A gente está... Está indo Vamos ver se a gente acha pelo menos mais uma land e deixar no topo, pelo menos Opa, outro Spire Golem, o plano do Spire Golem está rendendo Eu acho que a gente já baixou a land Mas a gente não vai fazer o Ponder nem o Spire Golem Mas vamos deixar aqui o Spire Golem Ponder e comprar a land para o próximo turno Não quero deixar o... Não, a gente não fez land, eu já estou... Estou viajando Então fechou, o próximo turno a gente consegue fazer Spire Golem com Counter Spell Up Eu achei que ainda estávamos no terceiro turno Beleza Ele é controle, ele não fez nada? A não ser que ele seja que nem a gente Que era para ser um deck tempo e está demorando Ah, Seagate não Porque Seagate é chato Porque não vale a pena anular Porque o deck dele eu estou achando que, como vai Seagate, não deve ser o W... O R, na verdade Fadas Então vai ter Muldrifter, eu acho que vale mais a pena anular tipo Muldrifter do que um Seagate Que até não faz nada, pois nossas criaturas todas tirando o Ninja não voam Voam, quer dizer Então... E o Ninja praticamente voa, né? Porque o bicho bate e a gente usa o Ninja só com o Ninjutsu Beleza, eu acho que aqui é Não vale a pena fazer o Ponder Porque daí tem que caçar uma Land Se bem que se a gente achar uma Land A gente faz Dois Spire Golem Já nesse turno Mas eu acho que não vale tanto a pena Vamos fazer um Spire Golem Antes disso vamos bater, né? Um Spire Golem eu acho que já está legal E deixar a mana para Counter Spell E se ele fizer um Flame Slash Porque eu não estou a fim de anular um Flame Slash Porque ele pode voltar de... Pode ser um Draklas Se ele pode voltar de Archeomancer Isso não é legal também Archeomancer com Flicker Aí é chato de segurar Ainda mais que o nosso deck veio bem lento Mas por sorte a gente não pegou nenhum Stomp Nenhum Blitz Que são decks que tem que ter vários recursos de devolver criatura para a mão Enquanto isso nosso oponente também está fazendo os seus Land Drop A gente perdeu um deles, mas não tem problema A gente está com 3 de poder no ar Teoricamente são 6 turnos Mais um de dano que a gente fecha com qualquer outra coisa Mas o nosso plano é esse Se eu fizer o Ponder para Spire Golem Talvez valha a pena Não sei Vamos pensando aqui Enquanto isso vamos batendo Ponder Ver se a gente acha assim A gente achar uma ilha fica legal Porque daí a gente consegue fazer Mais vários Spire Golem Nossa, nenhuma Land Apesar de que o topo está bem bom Eu não quero dar Shuffle nisso Acho que o Counter Spells eu vou deixar no topo E o Preordem mais em cima ainda Vamos já gastar esse Preordem Porque a gente não tem nenhuma outra coisa O Preordem aqui vai ser meio que um Cycling Se bem que eu posso botar um deles no fundo Botar um Counter Spell no fundo, será? Porque a gente está com o jogo A mesma gente, o Bord está bom Se a gente ficar só anulando tudo que ele fizer Será que acho que esse Não, eu vou Mais Counter Spells é melhor Mas esse aqui é muito Counter Spell Às vezes Ah, eu vou deixar no topo Mais Counter Spells aqui é Ctrl D Match Se bem que botar no fundo é Mais um aqui A gente também tem o Snap Back Então a gente pode remover uma carta azul Vamos deixar os dois Counter Spell Um a gente comprou com o Preordem O ruim é se ele mata nossas criaturas A gente depois tenta baixar A gente pelo menos tem um Counter Spell De backup Mas aí a gente fica todo tapado Uma ilha a gente faz Spare Golems Por uma mano A mão dele está cheia Se ele está... Faz um Drifter, faz Faz um Drifter, por favor Se tapa tudo Só isso que eu quero Não fez nada Beleza Um de dano Ah, sério que tu tem Ninja? Não Ai ai, que valor Ninja A gente tem o Snap Back Que eu posso pagar duas Mas daí ele vai dar Counter Spell E ainda sobra a mana Para dar um Flame Slash No nosso Golem Então acho que eu vou usar Removendo Counter Spell Mas bem que o Deprive Se a gente gastar depois Vou remover o Deprive Que é o pior Counter Spell Que a gente tem aqui na mão Vamos ver o que ele tem Vai ter que gastar pelo menos Um Counter Spell Ou um Manalix, sei lá Ok, o Counter Spell É igual o nosso até De Eternal Masters Agora A gente vai dar o Bounce Mas depois ele faz o Esse Drifter Teoricamente a gente já vai dar De qualquer jeito A gente tem dois Counter Spell Eu vou deixar resolver Mesmo assim Foda-se A gente vai ganhar a corrida mesmo Prefiro anular Talvez um Flame Slash Que ele faça no nosso Golem Assim acho que Não está de boa Porque a gente vai também No próximo turno A gente vai fazer outro Spire Golem Então esse Ninja Não vai bater mais Então é só um dano Que ele vai dar Ele vai dar um Drall Beleza Prefiro deixar os Counter Spell up Para várias outras coisas Que podem incomodar mais Óbvio que seria uma Ré Ter dado esse Counter Spell Mas daí se a gente Dá esse Counter Spell E ele mata o nosso Golem A gente vai ficar só batendo um Ele iria fazer de qualquer jeito Um Seagate dele Anular isso aqui não precisa Resolveu Se eu tivesse uma Fadinha Eu anulava Para o Rodem É legal Para anular com uma Fadinha Ok Então com um monte de Counter Spell Aquela ilha Seria uma delícia Porque daí a gente fazia os dois Golem E ainda teria Mana Up Ok Vamos fazer isso aqui Ele está bem floodado Mas o deck dele é Control Então faz sentido É bom para ele A gente está com 4 Lens Até está bom Próximo Torrent Se sobreviver todo mundo A gente bate 5 É o Spare Golem Ele não matou com o Flame Slash Vou bloquear Se tu matar com qualquer coisa Já é um 2 por 1 Estou feliz Não tem problema Tranquilo Ainda estou ganhando Estou batendo 3 Tu vai bater 0 Na corrida Estamos ganhando É isso que importa Agora a gente tem 3 Counter Spells 3 turnos Que a gente vai anular pelo menos Uma Spell dele E é isso aí Ok Não vai bloquear nada meu Pode procurar uma cartinha aí Das duas Então esse Esse meio que é o conceito de tempo Ele está fazendo um monte de coisa boa Um monte de recurso interessante Mas O que importa para a gente é Ganhar a corrida Aqui é Ele tem duas Up Ele deve ter um Counter Spell Então A gente vai Está batendo um A gente vai fazer o Golem No outro turno só Mas a gente Talvez a gente perca esse Golem Não tem problema Opa Está pensando Será que não tem nada Não tem Caramba Então Nossa Agora a gente tem Um Golem E dois Counter Spells Acho difícil agora Ele Segurar essa barra aí Que ia gostar de você Vou bater 3 aqui Receba Eita O que ele está fazendo Está ok 10 Em dois turnos a gente mata ele Porque a gente tem dois Counter Spells Ele tem 5 na mão Não sei que ele tenha 5 Flame Slash Mas ele não gastou até agora Então se ele está demorando tanto assim Para fazer Isso é Não sei o que ele está esperando Moodrifter Ah Eu estava esperando por ele Anula essa garopa Anula essa garopa Anula esse Aí Concedeu já Meu Caramba Deve ser 4 Land Na mão dele Não é possível Se ele pode botar Essa menininha aqui Que ela tem proteção Contra vermelho Nos Eletric Cria-se pelo menos A gente fica de boa Os Stormbound Guide Que é o terror de todos Os Controls Os Hydro Blast Que anula as mágicas Vermelhas Isso aqui sai É uma criatura que sai em todos os matchs Praticamente É fadinha Bono Splitter também vou tirar Não Não vai ser tão útil A gente precisa de mais bicho na mesa Do que um Bono Splitter sozinho Deise Geralmente Não é bom No Draw Então Sai Ok Nossa mão Tem Delver A gente precisava De Mais um Land Ou um Prerrodeio Um Ponder na nossa mão Vai ser bem bom Quando eu estou no Draw Eu vou arriscar A gente tem o Delver Se ele matar Complicou Mas a gente tem o Dispel Se a gente desvirar A gente tem Mana para anular Algum Remover Ó Começou com a Mana virada Comprou uma Land Olha só Também eu estou com muita sorte Mais sorte que Juízo agora Land Nessas horas que desde é bom Mas Se bem que ele está no Play Então ele faz Land Faz os Flameslash E ainda sobra Mana Para pagar para o Deise Por isso que o Deise Não é tão bom No Draw Prodei Só porque eu falei Ele fez Mana Antes E vai tentar matar O nosso Delver Depois E o Deise Daria certo Só porque eu falei Falei Desgraça Só porque eu falei Do Flameslash Ok Vou fazer essa Mulherzinha aqui Proteção contra Vermelho Pelo menos Electric Qualquer Burn Ele não mata Ele Usa o R-Control Só usa Vermelho Para Remover Então Ela vai ser Além disso A gente vai ter Uma Mais uma fada Para Spell Stutter Quando a gente jogar Spell Stutter Para lá Alguma coisa Ela na mesa É Importante ressaltar Ela é Ela é ruim Para bater Quando ele já tiver Algum Bloque Se bem que Eu não vi nenhum Bicho voador Mas Que as criaturas Não tem nenhuma vermelha Ela é ótima Contra os Red Deck Queens Goblins Esses bichos assim Nossa senhora Se eu for falar Em bicho Não vermelho Ele também tem Fadas Então é um R Fadas Control Porque geralmente Fadas é um deck Mais tempo Spare Golem Não era o que eu queria comprar Ponder tenta achar Uma Leng Mais Lens Precisa de Leng Beleza Counter Spell Lens Boa Duas Lens Muito bom Então essa fadinha Seas Sprite Ela é ótima Contra os Red Deck Queens E Contra Dex Control De vermelho Ela é ótima também Por isso Com a Spell Stutter Por exemplo Se eu dou uma Spell Stutter Para um Pyro Blast Se o cara Der em resposta Electricity E limpar a minha mesa Vai pelo menos Sobrar ela Então o Pyro Blast Vai ser anulado Eita Estou todo empolado Aqui Não quero embaralhar Beleza Se o oponente Der um Pyro Blast Vai sobrar ela Na mesa Então Quando checar A habilidade Da Spell Stutter Vai verificar Que tem uma fada Na mesa ainda Então vai anular O Pyro Blast Então ela Além de ela ser Uma criatura Que fica ali na mesa Para poder bater com ninja Essas coisas Normais Do deck tempo Ela não morre Facilmente E aqui Eu me ferrei Pois ele tem Blockers Eu achei Né Que era um No máximo De Blockers Ser o Muldrichter Ai ai Mas beleza Tem as fadinhas chatas Ele está me impedindo De bater com a minha fadinha Cara Eu botei Eu botei Ah não acredito Que eu botei A roda errada Era para botar Outra ilha No topo Fui explicando Me embananei aqui Mas tudo bem Não posso bater Ele vai bloquear Com certeza Ele troca facilmente Essa fadinha ruim dele Pela minha Que tem proteção Outra vermelha Eu estou usando Essa fadinha Com proteção Outra vermelha Porque no ambiente Onde eu jogo Tem muito goblins E muito red deck wins Muito burn E ela é essencial Para isso No ambiente agora Do mall Eu estou vendo Que não está tão Caramba O Drifter evocado Evocado está de boa Dá o teu divination Compre só duas cartinhas Estou tranquilo Com isso A não ser que ele Tente dar Se bem que ele Nem tem mana Para o gosto de flicker Então Já Mas A C Sprite Contra o R Fadas É bem ruim Pois Todas as fatinhas Blocam ela Só que eu não esperava Que tivesse Beleza Botei a ordem errada Na ilha Me atrasei um turno Agora sim Eu vou fazer o Spire Golem Que o Spire Golem Vai bater No próximo turno Ele já bate Daí já dá Dá para tentar Pensar num ninja Mas acho que o ninja Vale mais a pena Se eu comprar outra land Porque se eu der ninja Eu fico Ele fica bem vulnerável Então eu vou No próximo turno A gente bate com o Spire Golem Se eu comprar land Faça um ninja Que daí eu tenho Mana para o dispel Senão Não vale a pena Ok Ele já está com Seis manas Na mesa Essa barreirinha Chata aí Para o nosso Sea Sprite Caramba Fui seco Com esse Sea Sprite Aí Jurava que era Um R-Control Na verdade é Mas é que tem fadas Ok Novelend Ele está Todo aberto Não vale a pena Fazer ninja Agora Vamos bater E ver qual é Ele também Pode ser aquele Bloqueio de raio Vamos deixar Assim Por isso mesmo Vamos deixar as manas Aberta Aqui Tomou Ok Beleza Toma dois Ele está com muita Mana Aí se a gente Tentar salvar um ninja A gente Vai ficar sem a criatura Na mesa Daí Na volta Ele faz um Drifter E daí complica demais Para a gente Temos essas duas opções Só que Ele tem seis cartas na mão E muita mana aberta Vamos fazer outros Party Golem E ficar criando um board Bem legal Contra essa fadinha 1-1 dele E a nossa Sea Sprite Ali está inútil Na mesa Está só Está só olhando o jogo Só observando aí Como é que está a partida Tudo certo aí Sea Sprite Está tudo fludado Nosso oponente Está Seus land drop Mais uma fadinha Isso aí não é legal Mas não vou anular isso Deixa ela Deixa ele fazer os blocker Nossa senhora Mais uma Eita Quem queria ter eletriker Agora era eu Ai ai O bom é que Ele não consegue matar O nosso Golem Se ele estivesse com quatro Dela Que ia ser chato Porque ele blocava com quatro E perdia só duas fadas Não comprou uma land De novo Vamos tentar aqui Cavar com o Ponder Não tem land Ainda apareceu outra Sea Sprite Não está tão legal Vou dar shuffle nisso Para ver se a gente Acha uma ilha Mas não deu Entre aspas Já achamos A gente vai fazer gush Voltar as duas para a mão Temos uma na reserva ali Deixar uma na reserva Aí fazer o gush Com todo o valor possível A gente vai fazer land drop Vai ficar com três Pelo menos Dispel Tá Não vou fazer fada agora Vou Dispel No seu dispel Tem três mana up Para dar counter spell Vai sobrar mana vermelha Ele pode também ter Pyro Blast Fadinha No nosso dispel Aí fica a dúvida Counter spell Eu posso tomar dispel E spell stunter Eu posso tomar raio Eu vou acho que dar Spell stunter Vou arriscar Spell stunter Na spell stunter dele O certo aqui Talvez seria dar No dispel dele Porque mesmo que ele matasse A nossa fada Teremos a se spread Na mesa Mas resolveu Então tá tudo certo Ele não tem raio Pois se ele tivesse Ele já teria dado Na nossa spell stunter E anularia Já o nosso gush Bater com os dois Spire golem E é isso aí Bloqueou só uma E acho que ele Na real ele tinha um raio Eu acho Ele não teria feito Um bloco assim Ele não quis anular O nosso gush Para matar O nosso golem Eu acho que ele tá tão Preocupado com As criaturas na mesa Que a fadinha Anulando A outra fadinha dele Não incomodou tanto Ou ele não sabia Dar trick Pois se ele matasse A nossa fadinha Ia verificar quantas fadas Tem A gente já tem uma Não anula Spell stunter dele Ou ele tá fludado Porque olha só Como vocês podem ver O spire golem Incomoda demais Ele teve até que gastar Dar o bloco E gastar o raio Nossa O que ele usou aqui Tá não Cadê o Que carta que ele usou Que carta que ele usou Deixa eu ver aqui O meu golem sumiu do nada Assim Ah tá Ele usou Shatter Impulse Com Buyback É um destroy artefato Com Buyback Como eu tinha apertado F6 não apareceu a carta Vou deixar aqui na tela Shatter Impulse Ok Tá com duas cartas Que eu não conheço E uma carta morta Na mão Pois a gente não tem Mais nenhum outro Não vou bater Porque senão Ele vai dar simplesmente O bloco Stormbound Gast Eu não vou baixar agora Pois ele Podia ter mana Pra anular A gente É um Stormbound É muito bom A gente vai Fazer no próximo turno Que daí a gente vai ter Mana up Pra outro Counter Spell É um jogo de paciência Aqui Quando jogar contra azul Tem que ter paciência Não adianta Só Opa Mais um Bound Gast Vamos fazer Vamos lá Ele consegue Tentar com o Spell Stunter Anular Ele tem duas fadas Mais o Spell Stunter Que entrar Vai ter três fadas Pyro Blast Agora Essa é a hora Vou dar Minha Spell Stunter Que Mesmo que ele dê Electric Vai sobrar A Sea Sprite Vai lá Dá a Electric Aí pra te ver A única função De Sea Sprite Nesse jogo Foi essa Né Porque De resto Ela ficou inútil Eu devia bater Não Não vou bater Com ela Porque realmente Ela só Pelo menos Já que nisso Ela é útil Vou deixar ela aqui Nossa Eu achava que Eu ia bater Tanto com essa Sea Sprite Nesse jogo E não Não consegui bater Numa vez Caramba Ele tá muito fludado Olha só a mesa dele Tem Onze manas Ele tem Acho Cinco, seis, sete É ele tem Caramba Eu tô perdido Aqui Cinco, seis, sete Oito, nove Dez manas Ele tem na mesa Opa Comprou mais uma Lens Isso aqui Pra nós É bom A gente tem Dois ninjas Eu vou bater Só com o Stormbound Na real Vai ter Se ele der um Block A gente perde Aqui pelo menos Ele força o Double Block Beleza É Se ele der o Double Block Ele provavelmente Tem algum raio Ou Flameslash Pra tentar Finalizar o nosso Stormbound Vou fazer Outro Stormbound O cara vai se Desesperar agora E tem duas Só na mão Então E a gente tem Um Counterspell Na mão Um Electric Talvez seria bom Pra ele Pra pelo menos Tirar os Spell Stunter Porque Se a gente Bater com o Ninja E tirar Voltar o Spell Stunter Pra mão A gente vai ficar Com dois Counterspells E daí Pra ele Voltar É muito difícil Se bem que Olha essa mesa A gente Olha essa mesa A gente Dificilmente perde Eu acho Esse jogo A não ser que ele Siga de dois Muldrifter Assim E talvez ele consiga Flameslash Ok Não vou nem Nem mexer Matou Já fez a função dele Matou duas Fadinhas da frente Quem tá aqui Prodeio Topo Topo Opa Mais um Counterspell A gente tem duas Na mão É Eu acho que É Ninja Time Eu acho que É a hora Das Tartaruga Ninja Entra em ação Aqui Vamos lá Rafael E Michelangelo Vamos Vamos bater Aqui Raio no Ninja Eu vou Gastar Fadinha Aqui Anulando O Raio Anulou Nossa Draw Vai lá Michelangelo Ele tem duas Só na mão Não vai Fechou Agora que o Ninja Ia bater Bom galera Vocês viram aí Tem que ter um pouco De paciência Quando se joga Contra o Azul Principalmente Quando ele é control Cometi um erro Ali da Land De botar na ordem Errada Mas só que Eu acho que Mesmo assim O jogo tava tranquilo E favorável pra gente Não teve muitos Sustos aí Se ele resolvesse Talvez uns Muldrifter Talvez a gente Se complicasse Mas enfim É isso E mais um recadinho Importante Gumanub está com um padrinho Isso mesmo Seja o nosso padrinho Acompanhe aqui no nosso site Vou deixar na descrição do vídeo Tem várias recompensas Vários brindes Bem bacanas Se você quiser só ajudar Com um real Dois reais Já está de ótimo tamanho Sério mesmo Vocês não tem ideia Já ajuda demais Mas se você tiver interesse Em algum dos brindes Que tiverem ali Nas opções das recompensas É só clicar ali Nos apadrinhar Beleza? E espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se inscreva aí no canal Se você não é inscrito Seja muito bem-vindo Se você está vindo aqui Pela primeira vez E deixem o seu like Porque isso ajuda bastante Também na divulgação do vídeo Logo trarei as outras partidas Dessa liga Um abraço aí galera Até mais